Com o objetivo de estimular o debate de pesquisas que englobem o processo de produção dos censos e das estatísticas vitais em espaços diversos e no decorrer do tempo, foi realizado em maio na Unicamp o Seminário Internacional Registrando e Contando a População, a produção e exploração de informações censitárias desde o início dos tempos modernos ao final do século XX. O evento foi promovido pela União Internacional para o Estudo da População e pelo Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, da Unicamp. Então hoje nós estamos recebendo aqui na Unicamp o Seminário Internacional Registrando e Contando a População que é uma iniciativa do painel de demografia histórica da União Internacional para o Estudo Científico da População. É uma oportunidade ímpar para a Unicamp e para todos os pesquisadores interessados na questão do estudo da população porque é a primeira vez que esse painel é realizado aqui no Brasil. A segunda vez que o evento desse tipo é realizado na América Latina e a primeira no Brasil. A ideia é discutir a produção, o registro e a contagem da população desde o século XVI até o século XX principalmente através da exploração dos censos, dos eventos vitais. Então esse conjunto de fontes permite que os historiadores da população trabalhem nessa perspectiva, análise das transformações da população ao longo do tempo. Estamos vivendo uma revolução no processo e na forma em que se conta a população, em como se produzem os censos, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Com a introdução do Big Data, a introdução e o uso de registros administrativos, o enlace de registros e por isso temos decidido, desde a União Internacional da Población, trazer este workshop aqui a Campinas, a Unicamp, para analizar todos estes aspectos da transformação, de como se transformaram os censos ao longo do tempo. É a primeira vez que se faz um workshop aqui no Brasil, desta União Internacional da Población. Me dá muito, muito gusto estar aqui em Campinas, para este evento, em celebração dos 50 anos da Universidade. E realmente o tema para mim é a minha passão, a tecografia histórica. E me dá muito gosto ver que o programa se trata não só do passado, mas do presente e também do futuro, sobre todo os censos que estão mudando, com novas metodologias, com o Big Data. E assim que para mim é um grande prazer estar aqui para este evento. Atualmente, eu trabalho com um projeto global. O IBGE é um membro, temos firmado um convenio, e incluso IBGE é um socio fundador. Se iniciou o projeto em 1999, e atualmente já há mais de 100 países que estão cooperando em este programa de censos, de facilitar acesso, 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 informação sensual, e inclui não só países da América do Sul, mas da Ásia, da África, da Europa. Inclusive, mais do 90% da população do mundo está incluída no este programa. E no caso preciso de Brasil, se inclui os censos desde o ano 1960 até 2010. não, 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 não. E pelo menos não, não. Tchau, tchau.